O turismo não só exerce o poder de ressaltar a importância cultural de uma região, como também fortalece a economia do país. 27 de setembro é comemorado o Dia Mundial do Turismo, data que tem uma importância significativa para toda a sociedade. Ela pretende ressaltar a importância do turismo nos diferentes aspectos sociais, culturais e econômicos. Mais recentemente, discute-se também o papel das atividades turísticas na promoção do desenvolvimento sustentável. Nós tratamos de trazer o máximo de turismo para o local e a gente traz algumas atrações todo o tempo para tentar manter esse movimento aqui, principalmente turístico. E nós estamos fazendo, ontem como foi o Dia Nacional do Turismo, nós achamos por bem, nesse final de semana, fazer alguma coisa em referência a isso aí e trazer uma promoção para o pessoal e tentar atrair o máximo possível de turismo aqui para a cidade. Estudos recentes mostram como essa prática tem ganhado cada vez mais espaço nas economias locais, uma vez que envolve os estabelecimentos e serviços diretamente associados ao ramo, como hotelaria e transporte, quanto outras cadeias produtivas e de serviços locais, a exemplo de restaurantes e lojas. A Secretaria tem essa parceria sobre a questão da Secretaria de Turismo e outras secretarias e a gente tem trabalhado bastante sobre isso, sobre a questão realmente no tempo de São João, sobre a questão da educação ambiental e passando, entregando o planfleto, passando para o turista sobre a pré-reservação dos nossos pontos turísticos, como a gente tem no Rio, os turistas podem vir, mas a gente também tem que cuidar, preservar bastante o nosso Rio e a gente tem trabalhado muito sobre isso. Sendo assim, o turismo é muito importante para a geração de receita, para uma determinada localidade, movimentando diversos setores e atividades da economia, além de contribuir com a geração de empregos. Sendo assim, aproveitamos essa data mundial para apresentar ao mundo um dos maiores potenciais turísticos do Estado do Maranhão. Até o ponto geográfico de Pinheiro é favorável ao nosso turismo. Nós somos chamados da capital da Baixada Ocidental Maranhense. A Secretaria de Turismo, como o secretário Geovane Mello, vem desenvolvendo um ótimo trabalho. Não é à toa que o Pinheiro voltou a entrar no mapa turístico do Brasil. E o turismo e a cultura andam muito juntas, são irmãs. Então, o turismo, ele bebe muito das nossas ações culturais, como a nossa culinária, que faz parte do fazer e do saber popular, as nossas festas juninas, o nosso carnaval, que é referencial no município, que traz para o município várias cidades vizinhas e pessoas de outro estado. Então, o turismo, ele alavancou muito na cidade. A Secretaria de Turismo tem trabalhado muito. Nós somos parceiros, nós, a Secretaria de Cultura, enquanto assessor técnico do município, juntamente com a Secretaria de Turismo, nós somos parceiros nessa correlação. E quem ganha é a cidade, com o aumento dos visitantes na cidade. Isso gera renda, emprego e renda para o município. A rede hoteleira da cidade é uma rede hoteleira muito boa. Nós somos referenciais aqui na Baixada, na estrutura hoteleira da cidade. Nós temos parques aquáticos na cidade, que as pessoas vêm visitar. Nós temos uma orla ribeirinha maravilhosa. É o Rio Pericumã, que circunda a cidade, que é a formação da nossa cidade. Então, o turismo na cidade, ela vem crescendo muito. Seja bem-vindo a Pinheiro, a 113 quilômetros da capital São Luís, Cidade centenária do Maranhão, rica em arte, cultura e trabalho. De uma economia sólida e próspera. Do dia a dia de um comércio frenético, de um vai e vem, que parece não ter fim. Pinheiro tem como padroeiro Santo Inácio de Loyola. Possui os verdes campos alagados com seus búfalos. A estrutura religiosa, o turismo religioso, na verdade, ele é muito famoso no Brasil inteiro. E o nosso turismo religioso parte de uma cultura europeia, advinda da nossa invasão portuguesa, que aqui chegou, e trouxe o culto a Santo Inácio de Loyola, um santo espanhol. Por outro lado, nós temos as belezas naturais e o búfalo, que foi introduzido na nossa cultura, que tem ligações fortes com a África. Claro que os búfalos africanos, eles têm especificidades referentes à África, mas os nossos búfalos do campo da Baixada Maranhense, sobretudo da cidade de Pinheiro, têm referência com os búfalos africanos. Então, essa parte cultural, com a parte histórica, vem balizar o turismo que vem para o turismo religioso, que vem para o turismo ambiental. Para quem não conhece os nossos campos, ou quem conhece só a parte que circunda a cidade, o nosso Rio é maravilhoso, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Então, o turismo ecológico é lindo em nossa cidade, que ainda está começando a ser explorado, e volto a dizer, as políticas públicas municipais, elas estão trabalhando para que isso aconteça. A cidade que cresce com a força do tempo e preserva em suas ruas, calçadas e casarões, a força do seu povo e a liberdade de seus descendentes.